Como os novos empreendimentos criativos podem modificar a dinâmica de uma economia local? Fica comigo, que hoje esse é o nosso assunto. Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que faça isso e habilite as notificações ali no sininho para receber todas as atualizações de segunda a sexta-feira. Novos empreendimentos com foco em criatividade podem surgir espontaneamente em regiões inesperadas. Muitas vezes a proximidade com algum segmento específico provoca o surgimento ou aglomeração de jovens empreendedores com projetos e startups que chegam com propostas inovadoras. Uma localidade, por exemplo, que concentre a indústria de confecção pode provocar a criatividade de designers, estilistas, fornecedores para confecção, jovens que tenham vontade de se iniciar no segmento da moda podem fazer a festa e se inspirar numa região como essa. As oportunidades podem aparecer de forma espontânea, mas muitas vezes recebe uma dose de provocação feita por gestores públicos que acreditam num potencial de desenvolvimento com base na criatividade. No Brasil, ainda estamos muito longe de que os gestores públicos possam acreditar na economia criativa como desenvolvimento local, mas quem sabe do potencial dela está fazendo diferença. Recife é uma capital que está construindo sua nova imagem e desenvolvimento local graças à chegada de empreendimentos de tecnologia que se fixaram na cidade. Acredito que a vontade política de fazer diferente pode, de fato, provocar mudanças para melhor em pequenos municípios e regiões se os empreendimentos criativos forem, de fato, incentivados. Galpões abandonados em grandes centros podem se transformar em espaços de ocupação para criativos. Isso, além de dar ocupação para várias pessoas, pode provocar desenvolvimento. Localidades no interior do estado de São Paulo têm feito das antigas estações de trem espaços culturais que, uma vez instalados, podem atrair turistas, fortalecer grupos de artistas locais e, de quebra, colocar o município no mapa-munte. O seu município pode fortalecer a sua vocação natural através de espaços como esse. Imagine transformar a vocação agrícola ou pecuária em turismo. Imagine transformar a vocação de indústria automobilística em polo de design. Imagine transformar a vocação de comércio em centro de moda. Tudo é possível. Pense nisso e vamos ver até onde você consegue ir. Eu vou deixar na descrição do vídeo links importantes para você saber um pouco mais sobre distritos criativos. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com os amigos que precisam da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!